Oi gente eu sou a Tata e hoje eu vim fazer uma coisa um pouquinho diferente aqui eu vi que eu lançou uma música um tempo atrás do de 15 sorriso maroto e alguns de vocês me mandaram lá por direct perguntando e aí o que que sou essa da letra dessa música faz sentido não faz então eu resolvi pegar a letra da música e vim aqui meio que não é reagir mas analisar essa letra com vocês e vamos ver se tem a ver se não tem o que eles estão falando eu já ouvi a música e ela fala sobre etapas de como esquecer uma mulher como esquecer um cara também tanto faz o nome da música é pouco a pouco a gente já tira a conclusão que tipo sim se tu vai esquecer alguém então tem que ser pouco a pouco concorda eu concordo concordo muito cara não existe uma coisa de estar super apaixonado no dia do nada não há mais não existe o lance vai aos pouquinhos né aos pouquinhos tu não vai tirar essa pessoinha aí que tá na sua cabeça que tu não quer que ela esteja aí do nada não faz não existe então vamos lá vamos começar além da letra aqui eu mudei de endereço mas eu nem tô tão distante são cinco quadros a mais do que a casa de antes tô tentando me desapaixonar mas vamos devagar não é tão fácil assim eu acabei de falar não é tão fácil assim você sabe muito bem disto é mesmo não não tá aqui nesse vídeo fazia pra mim que nunca ficou apaixonado não conseguiu desapaixonar é pois é tá nos planos a gente se afastar como você pediu pra mim para desconstruir o que vivemos de vez vai levar alguns anos e não um mês aí ficou um pouco né alguns anos também não garante tem caso de casa igual você me fala pra vocês não existe regra quanto mais é um estudo sobre amor e relacionamentos mas eu entendo que não existe regra a gente sabe quando vocês vêm lá no meu instagram principalmente inclusive se não me segue lá me segue eu vou ver se aqui falar tá tá negócio é seguinte para falar o que eu faço não existe uma receita assim ó tipo amigo vem cá faz tal 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 coisa nessa ordem que fechou vai funcionar não existe porque é sentimento a gente está falando de uma coisa que ela é trata que é imutável que é depende de várias pessoas depende da situação depende de um milhão de fatores e isso que é um bom imagina que sem graça se a gente pudesse escolher não quero me apaixonar por alguma pessoa ali existe aquela aí a pessoa pensar é eu quero me apaixonar por pela outra ali beleza fechou então até se a gente escolher se ia dar rolo e da treta não ia aceitar imagina um ia querer se apaixonar por um outro pelo outro isso dava um episódio de black mirror né imagina poder escolher o que vai ter para nossa fui longe agora foi longe então tá vamos lá agora para a parte prática na parada primeiro não vou mais falar seu nome bom bom ótimo começo eu já falei isso em um outro vídeo meu muito legal que é pé de dicas práticas para poder esquecer alguém eu falei não existe receita mas são dicas que se tu botar na prática vão te ajudar vou botar no card aqui em cima para vocês assistirem esse vídeo depois esse aqui está muito legal então tu não falar o nome da pessoa já é um bom começo já é um ótimo começo cara apesar de que eu acho que se tu está com essa coisa embolada dentro de ti se contar para um amigo para a tua mãe para a família já faltar prima sei lá já ajuda ajuda muito porque ficar remoendo e sofrendo só para ti só para ti é muito horrível não falar o nome é bom a partir do momento que decidiu não quero mais esquecer de poder pôr o nome pra quem vai ficar lembrando a pessoa tem um nome comum aí errou muito né mas eu muito bem vai dizer que ela ouve o nome da pessoa a não sei o que é aí eu não vou pensar de novo aí complica um pouquinho mas só o fato de tu não falar que já meio que estipulou para ti mesmo que ó vou tentar é dar uma apagada na parada aí segundo vou trocar meu telefone é a pessoa não vem procurar trocar boa boa trocar o telefone é bom trocar o telefone é muito bom porque imagina tu laço o que a pessoa vem te procurar eu sei que na maioria do caso de vocês a pessoa jamais ele te procurar e se fosse ficar feliz da vida não é mas tem caso em casa às vezes a pessoa não pode te procurar então de fato trocar o telefone é uma boa eu concordo com a letra inclusive quero ver quem fez essa letra porque talvez não seja o cantor né na maioria das vezes não é o cantor depois vou te bloquear nas redes sociais boa nesse vídeo aqui que eu vou botar no card aqui em cima eu falo isso tem muita gente que fala a infantilidade nossa que o tipo não isso é coisa de criança bloquear nas redes sociais nada a ver bloqueia cara se tu tá afim está com vontade está sentindo a necessidade de não ver mais a cara da pessoa passando ali no seu fim de ou então de receber notificação da pessoa não quis porque aquilo só vai ainda mais não tem receita não tem receita não tem um segredinho sem tipo pílula do esquecimento não tem mas tu pode fazer coisas que vão te ajudar a não lembrar da pessoa eu acho que só a tua intenção de parar de lembrar da pessoa já vale muito então primeiro não vou mais falar seu nome tu impôs a intenção não vou mais falar o nome pode ser um pouco sofrido muito o fim segundo vou trocar meu telefone já vai tipo evitar que a pessoa vinha de procurar depois de bloquear nas redes sociais já vai evitar de ficar vindo aquela lembrança então eu gostei gostei da letra vou dizer que não sou ninguém para provar desaprovar nada mas eu gostei a ele continua depois de bloquear nas redes sociais para não tiver mais para não sofrer mais real muito real assim que eu acabei de falar terceiro eu vou usar o do que nas redes sociais não era o terceiro primeiro segundo depois que seria o terceiro era para ser o quarto não foi um pouco de sentido na minha cabeça mas enfim terceiro eu vou esquecer seu rosto não é tão fácil assim né então eu já fiz isso e isso aquilo agora eu vou esquecer o rosto meu amigo putz aí eu não sei se eu gosto não é assim a vou esquecer que não dá não concordo não concordo do seu beijo quero ter desgosto a rai eu tenho um vídeo esse mesmo vídeo que já tá aqui no card porque eu falei dele eu falo disso que é sabe quando está apaixonado que só vê as qualidades da pessoa aí começar a olhar os defeitos para começar a olhar os efeitos a nem era tão legal assim é porque ele ela fazia tal coisa a nem era tão bonita assim né não era quando a gente tá postulado a gente acha que era a coisa não acha defeito tem também que canta os defeitos ele é tipo isso que do seu beijo quero ter desgosto está pensando beijo era bom era bom mas eu quero ter desgosto e aí ele também que um pra ele eu tô falando ele eu nem sei pode ser que foi uma mulher que escreveu a letra né e aí a última frase da música ou me desfazendo de você pouco a pouco e aí deu título para a música e eu achei lindo cheio bonito cheio e tocante achei verdadeira vou me fazer de você pouco a pouco real gente real viu você não é o único não é a única que não está conseguindo esquecer alguém do dia para a noite tem milhões de músicas aqui se for pegar a música de pessoa tentando esquecer outra meu deus a gente não sai daqui hoje vocês gostaram desse quadro não um quadro mas tipo assim de vídeos assim do analisando letras de música eu posso trazer várias outras então deixa aqui nos comentários se você curtiu que não esquece de me seguir lá no instagram ai não esquece também de baixar o meu aplicativo está muito legal vai estar aqui no primeiro link da descrição foi isso espero muito que vocês tenham gostado um beijo tchau tchau